As dez famílias que agora deixam o Centro de Acolhimento Sérgio Lúter Rascova Joaquim têm histórias de vida diferenciadas. Eu tinha um dez filhos. Fui para o centro, eu vivia nas casas de renda. O que vivia nas casas de renda depois não consegui mais pagar as rendas. O marido me abandonou nas casas de renda. Para trás fica a preocupação de um futuro incerto quanto a casa própria. Eu queria a proteção das crianças, graças a Deus, encontrei, fui muito humilhada. É uma grande alegria. Primeiro é agradecer a Deus. Os chefes de família, além de ganharem residências, têm agora também emprego. As nossas famílias encontravam-se no Centro de Acolhimento e foram lá parar no princípio de 2019, 2020, na altura da Covid, e encontravam-se em condições precárias. No Centro de Acolhimento já não temos mais pais de famílias ou famílias constituídas que necessitem de habitação. Agora, os que estão lá no centro são só crianças. Nós nos viemos entregar essas dez casas e também dar nota que as famílias, os chefes das famílias serão funcionários do Centro de Acolhimento. Não foi fácil, mas depois de um ano e pouco nós começamos a conseguir conviver com eles e a fazer que entre eles também houvesse muita harmonia, paz e amor e como vai continuar aqui. São dez residências, dez famílias e vários sonhos e emoções.